Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maris da Fabrique Biju. Nós temos uma loja virtual de vendas de peças de montagem de bijuterias. Se você ainda não conhece, eu vou deixar aí o nosso site, que é o www.fabriquebiju.com.br. Nós vendemos através da nossa loja virtual e enviamos para todo o Brasil via correios ou transportadora. E também nós oferecemos o frete gratuito para pedidos acima de R$ 200. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo do kit de montagem 16. Ele é composto por dois brinquinhos, se você não sabe, o kit vai dessa forma, tá? Com as bases de pino e também os chatons, strass, né? Tudo para você fazer a colagem e montar o brinquinho. O kit vai dessa forma, tá? E ele é desse modelinho aqui, ó. Tem esse modelinho de brinquinho e esse modelinho. São dois modelinhos no passo a passo de hoje. Se você quiser adquirir, tá? O nosso kit é lá através do nosso site. Você faz o pedido através do nosso site que nós enviamos para você via correios. Aí você vem aqui no vídeo, passo a passo, e aprende como a confeccionar esse modelinho. E para confeccionar esse modelo, você vai precisar da cola de dois componentes, a Promadite Epox. Vai precisar também de um palito pega-strass. E vai precisar também de um papelzinho, um papelãozinho e um palito para fazer a misturinha da cola. Lá no nosso site nós temos esse e outros modelos de kits de montagem também. Temos também, além dos kits, as peças de montagem avulsa. Caso você queira comprar avulsa e bolar os modelos, né? De acordo com o seu gosto e criatividade, tá bom? Então, se você não conhece, dá uma passadinha lá no nosso site e vá conhecer. Se você gostou deste modelo e quer saber como eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou começar fazendo a misturinha da minha cola de dois componentes, tá? Você coloca um pouquinho de cada parte no pedacinho de papel ou papelão. Nessa base, aqui nós vamos fazer a colagem da micropérola, tá? De colagem, aqui nesses furinhos bem pequenininhos que nós temos aqui. Então, eu coloco essas bolinhas primeiro e depois eu venho com o cható. Ó, com o auxílio de um palito com a ponta bem fininha, você vai colocando a cola nas cavidades. Agora, com o palito pega-extrass, nós vamos colocando as bolinhas, tá? Uma a uma. Muito cuidado ao manusear essas bolinhas, tá? Porque você pode perder e não vai conseguir finalizar o seu brinco. Nós enviamos sempre uma quantidade a mais, tá? Para caso isso ocorra. Mas tome bastante cuidado que elas são um pouquinho mais complicadas de manusear. Pronto. Depois que você fizer toda a colagem, agora nós vamos reservar para poder esperar secar. Vou fixar aqui uma base de espuma, tá? E deixa secar nessa posição. A colagem do chatom aqui nessa outra base. Com a mesma cola, eu já tenho aqui a misturinha feita. Eu vou passar, ó, esse chatom que eu vou colar aqui, ele é base reta. E a base de pino, ó, ela é vazada, né? Então, você vai passar a cola bem aqui nessas bordinhas, tá? Pra você garantir que o seu chatom vai ficar colado. E também reservo pra esperar secar. Eu vou fazer agora a colagem do chatom aqui nessa base de pino, ó. Com a mesma cola, tá? Já tô com a misturinha feita. Esse chatom que eu vou colar aqui, ele é base côncava e a base de pino, ó, ela não é vazada. Então, você passa a cola na cavidade, ó. Passa bastante aqui nessa beiradinha, tá? Pro chatom aderir a cola e colar certinho. Aí, eu vou colocar. Acerta ele direitinho, tá? Pra ele não ficar torto. Aqui, você pode vir com o auxílio, ó, do palito, pega o strass, pra você ir acertando ele, tá? Encaixa ele certinho lá entre as bolinhas que você colou. E reservo, novamente, pra esperar secar. E agora, eu vou fazer aqui a colagem do strass nas cavidades dessa base de pino. Nós vamos passar a cola aqui dentro das cavidades. Agora, eu venho com o palitinho pega o strass e vou colocando lá nas cavidades onde nós passamos a cola. Prontinho. Agora, é só reservar também pra esperar secar e já está finalizado o passo a passo. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, ó, não deixe de avaliar o nosso vídeo. Clica no gostei aí embaixo para nós. E se você ainda não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se. E não deixe também de ativar o sininho pra você ser notificado no seu celular e ficar por dentro, em primeira mão, de todos os vídeos que nós trazemos por aqui. Eu tô indo, mas já já eu estou de volta com outros vídeos pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.